E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prova do Show Games. Estamos aqui para continuar a série aqui, modo carreira inscritos, galera. É, equipe do Forest Green jogando muito bem aí o último jogo aí do episódio anterior. Foi uma barbaridade, jogou 4x0, meteu 4x0 na equipe que agora até esqueci o nome do time que foi. Tomou uma chapuletada e a gente tá ali na segunda colocação, conseguimos assumir de volta a segunda colocação. Mas estamos a dois pontos atrás do Mansfield Town. O Mansfield Town tá fazendo uma campanha também irretocável, galera. Tá jogando muito bem, então eu conto com o apoio de vocês. Se inscreva no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder notificações de vídeo, galera. E senta o dedo no joinha, arrepenta esse like aí. E se puder, vamos compartilhar aí com a galera, com os amigos aí, trazer mais gente aqui pra essa série aqui. Lembrando que logo, logo eu vou trazer outro modo carreira inscritos, galera. É, o pessoal já tá deixando muitos nomes nos comentários aí. E logo, logo a gente vai tá fazendo outro, pode ter certeza. Então vamos lá, de visitante contra o Shaltenham. Valendo pela 17ª rodada do Campeonato Inglês League 2, a 4ª Divisão Inglesa. Bora lá. Lendário 4 minutos, tempo de pancadas de chuva, início às 15 horas. Vamos jogar fora de casa, eu espero que a gente vença. Vamos ali com o time titular, ali o de sempre, né? Vamos lá. Tá indo um detalhe pra vocês, galera. Mais uma vez, tempo de chuva. Vamos jogar fora de casa contra o Shaltenham. Valendo pela 17ª rodada da League 2. 4ª Divisão Inglês, a gente precisa da vitória pra continuar seguindo ali o Mansfield Town. Quem sabe eles não perdem e aí a gente possa já tá assumindo a liderança. Começa o primeiro tempo. Bora lá. Olha o Greg. Passou com tudo. Tocou bem. Chegou. Olha o chutaço do Diego Campeon pra fora. Galera, eu esqueci de colocar o sem nome de titular ali. Pra começar a partida, tá o Gabriel. Ele foi expulso a um episódio anterior aí. E eu não coloquei ele de volta na equipe titular, hein? Esqueci. Boa bola. Olha o Gianluca. Segurou. Tocou bem. Olha a bola tocada com o Greg. Pegue a tabelinha. Não deu certo. Olha. A bola tocada aqui embaixo. Tentou cair. Tira o goleiro Felipe. Tira essa bola daí, meu filho. Olha o chute. O Gianluca se jogou nela. Escanteio marcado no chute do Inns. Escanteio. Vamos lá. Vamos tirar essa bola daí. Afastar o perigo. Boa. Ficou com ela o Gustavo Ferreira. Lá vem a equipe do Shelterham. Olha o cruzamento. Tira o goleirão Felipe. Olha o cruzamento. Tira essa bola daí. Boa. Bola perigosa. Olha o Gabriel. Olha a avenida que tem. Gustavo. Passou. Deu certo. Tocou. Boa, Gianluca. Boa bola pro Greg. Já fintou. Tira de lá, zaga. Boa bola. Olha o Gianluca. Tocou bem. O Greg. Na passagem. Campbell. Tocou. Se livrou. Olha o drible. Olha o Paiva. É habilidoso. Tocou pra trás. Pra chegada de quem? Tá lá. Gol. Do Forrest Green. Gabriel. Olha a jogadaça do Paiva, meu irmão. Ih, golaço. Que jogada. Maravilhosa ali, né? Entrada da grande área. O Gabriel fuzilou pro fundo do gol. 1 a 0, Forrest Green. Vibra, Thiago Cavuca. Ah, juiz. Vai roubar outro. Marcou. Falta. Olha a cobrança de falta pra equipe do Shelter. Pode vir. Bola perigosa. Tira essa bola daí. Não, meu filho. Não é assim que se afasta, seu animal. Gol. Do Shelter. Bola de graça, velho. Que zaga mocoronga. Olha lá. O Gabriel. Fez lá e deu aqui. Que isso, velho. Olha o Thomas. Aí ficou fácil, né? Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo. O juiz segurou. Até o empate. Mas que burrice da zaga, velho. Ai, até M. Olha a bola chegando. Olha a cruzamento. Tira daí. Meu Deus, velho. Os caras estão entregando tudo ali no meio. Olha. Boa. Agora sim, Miguel. Joga pra escanteio. Bola pro mato que o jogo é de campeonato, meu irmão. Olha. Boa, Gustavo Ferreira. Afastou, mas eles ficaram com a bola. Agora é a hora, velho. Vamos tomar essa bola aí e partir pro contra-ataque. Olha. Tá marcada a falta. Olha a cobrança de falta pro Scheltenham. Foi assim que eles fizeram o gol, galera. Eu não quero nem ver. Goleirão, é sua. Olha o rebote do UT goleiro. Olha a Jeluca. Isso, Jeluca entrega. Filha da mãe. Que defesa do Felipe. Monstro goleirão. Agora sim, tira. Agora é a partir do contra-ataque. Agora eu quero ver. Olha lá. Costuma ser mortal o contra-ataque. Gabriel. Limpou. Passou. Olha o Jeluca. Chegou bem. Limpou. A chance do chute. O chute pra fora. Boa chegada. Olha lá. De esquerda o Jeluca pra fora. Jeluca. Que lançamento pro Paiva. Será que agora o Paiva faz o dele? Limpou. Fecha-se do chute. A bola pra fora. Impressionante. O Paiva não faz um gol, galera. Incrível. Deu assistência e tudo mais. Mas gol não faz. Olha a chegada do Shelter. Nas costas do Conceição. Cruzamento. Até ele de cabeça. Conseguiu ainda ficar com ela. O atacante. Olha o João Gótse. Lançamento. O Greg. Limpou. Agora. Gustavo Ferreira. Limpou. Tocou. Jeluca. Defesa do goleiro. E agora tem o contra-ataque, meu irmão. Agora complicou. Já chegou o reforço. Tentou parar o ATM. Olha lá. Goleirão. O que que tá marcado aí? Escanteio, velho. Últimos minutos. Segundos de partida. Goleiro. Sai que é tua, Felipe. E vai acabar. Fim de papo. O Shelter consegue um empate com o Forrest Green. Atrapalha a nossa vida, galera. Que isso. Que zica. Nosso melhor jogador foi o Gabriel. Ian Gabriel. É, meu irmão. Esqueci de colocar o sem nome. E ele fez muita falta, hein. Tá aí a entrevista pós-partida. Vamos ver. O que que o menino Cavuca vai falar. Um empate decepcionante, hein, galera. Ferreira continua arrebatando em campo. Quão contente você ficou com a atuação dele hoje. Rapaz. É, um exemplo a ser seguido. Vamos dar uma moralzinha pra Gustavo Ferreira. Ele não foi tão bem assim, não, galera. Ninguém faz milagre, né. Se o time não vence, a boa atuação dele acaba não resultando em nada, né. O que você achou do jogo com o empate, galera? Não gostei do jogo, não. Precisamos nos esforçar mais. Mas você sabe que nunca estamos contentes com isso, né. Quando o empate do Shelton Town, Shelton Town, veio no segundo tempo, você tinha esperança de voltar à frente no placar? Claro, sempre temos. O objetivo é vencer todas as partidas. Mas... Não é possível, né. Nem sempre é possível. Futebol é assim. Aí, final de entrevista do menino Cavuca. Colocar a galera aqui pra treinar, pessoal. Olha o zagueirão Lima ali. Evoluindo pra 66 o seu overall. O Gabriel já tá praticamente... Já foi, né. Pra 67, né. Galera, o próximo jogo é de visitante contra o Exeter City. Valendo pela primeira rodada da FA Cup. Começou, ó. Toda a poderosa FA Cup. A gente tem muito, muita expectativa de ir longe nessa competição. Vamos ver. Antes de começar aí, galera. Eu vou pegar aqui no relatório de elenco. Cadê o... Eu quero mostrar pra vocês aqui. Olha só. O goleirão Felipe começou com 65. Tá com overall 68. A galera pediu pra me mostrar a ficha, né. Dos jogadores. O Cauã também é a mesma coisa, ó. Começou com 65. Tá com 68. O Conceição subiu demais, galera. Tava com 59 quando começou. Agora tá com 64. O lateral... Gumo. Começou com 64. Tá com 66. Aí, ó. O Miguel. Com 68. Tava com 66. Todos esses caras aí. O contrato acaba em oito meses. Eu vou ter que renovar com todos eles, galera. Gustavo Ferreira. Subiu três ali, ó. O Lima. O zagueirão Lima subiu quatro. O Perluides subiu três, galera. Olha lá. Jogando muito bem também. Ele tá descontente com o seu tempo de jogo, mas... Pô, a gente tá fazendo ali arregasamento, né, cara? Calma aí. O ATM subiu dois também. João Vitor subiu três. Jean-Luca também subiu três jogando demais. João Malone subiu quatro, galera. Tava com 64. Tá com 68. Tá evoluindo bastante. O Paiva tava com 72. Quando começou agora, tá com 74. Lucas Martínez subiu três. Diego Campbell subiu dois. Tá jogando muito bem também. Gustavo Ferreira, nosso meiuca ali. Começou com 70. Tá com 72. João Gótese subiu três. Também jogando muito bem quando vem pro time titular. O Rodrigo. 67. Foi pra 69. O Sem Nome evoluiu muito. Também começou com 71. Tá com 74. Em ótima fase. Vitor Alves também subiu três. Ian Gabriel também subiu três. O Greg, nosso artilheiro, também. O Davi, que é o nosso artilheiro reserva, que sempre entra e faz gol. Tá muito bem, por sinal. Também subiu três, galera. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que mandar aqui, desde o goleiro, delegar a renovação. Vamos aceitar. Tá aí, galera. Já deleguei a renovação com todo mundo aqui. Tá todo mundo. Renovado o contrato aqui, porque a gente precisa desses jogadores aqui, galera. A gente tem que chegar na Premier League com eles. Lendário, quatro minutos, tempo fechado. Inicia às 15 horas, galera. Vamos jogar fora de casa. É valendo pela FA Cup. A gente não pode decepcionar. Coloquei o time B aqui, com exceção aqui do Sem Nome, que sem querer ficou sem jogar na partida anterior. E agora ele vai jogar. A estrela do time tem que jogar, galera. Tá aí no detalhe, galera. Finalzinho de tarde. Jogão pra vocês. FA Cup, primeira rodada. O Force Green tem muita ambição nessa competição, galera. Não sei se vai chegar tão longe igual tá querendo. Mas a gente vai tentar. Pode ter certeza. Tudo pronto. Começa o primeiro tempo. Acho muito top esse placar aí da FA Cup. Já cansei de falar, né? Olha a bola chegando. Exeter. O chute. A bola passa longe. Chute do forte. Olha lá. Pancada. Passou longe. Olha o cruzamento. Tira o zagueirão pelo Weed. Olha a bola entregada. O chute. Defesa do goleiro Calvão. Que bobeira, velho. Que vacilo. Vacilo não. Vacilo, né? Boa. Olha o Malone. Cheio de estilo. Tocou muito bem aqui embaixo. E agora? Olha o Rodrigo. Ele sabe o que fazer. Olha a pancada. Subiu demais. Improviseu o Rodrigo de lateral esquerdo, galera. Ele bate bem na bola. Mas a bola subiu demais. Boa bola. Que bolão do Vitor Alves. Chegou. Tocou bem. A chance do chute está lá. Gol do Forse Green. Vitor Alves é o nome da fera. Boa chegada de trás. Olha o passe que ele deu ali. O Lucas Martins passou muito bem o chute para o fundo do gol. E está dando delay ali no FIFA. Olha lá que legal. Pancada para o fundo do gol 1 a 0. Olha a chegada. Não pode dar bobeira. Perluide. Viu que ele bateu o pé na bola ali? Quase, quase teve o desvio. Quase não. Teve o desvio. Quase foi gol, né? Quase enganou o goleirão Cauã. Olha a cobrança de escanteio. Perluide. Tira essa balada aí, velho. Boa. Nossa, velho. Atrapalha não, sei não. Olha o contra-ataque. Olha o Gotze. Já deixou para trás. Brecou. Vai aonde, meu filho? Vai aonde? Que bolão. Não, não era aí. Fim de papo na primeira etapa. 1 a 0 vai ganhando o First Green. Vai passando para a segunda rodada, hein? É, meu irmão. FA Cup. Gol desse cara aí, ó. Vitor Alves. Boa bola. Olha aqui, bolão. Será que chega? Jogo, Gotze. Tira a zaga. Olha a bola aí, metida. Olha o forte. Chegou bem. Tira, Dairi. Não, velho. Não entrega assim, não. Olha a pichotada. Chute por cima. Olha. A bola sobrou. Chute. Gol do F-Center. Que bobeira, velho. O Perluide conseguiu bloquear. Acho que foi o Perluide. Vamos ver. Não, bateu ali no zagueirão Lima. E a bola sobrou. A feição para o atacante ali. No rebote. O goleirão Cauã quase salvou, cara. Lá vem o João Gotze. Tocou bem. Chega de trás, velho. Olha o Vitor Alves. Limpou. Toca para o Martínez. Cruzamento. Segundo pau de cabeça. Tira a zaga. Quase, quase o segundo gol do First Green. Dia ruim ali do sem nome, hein. Vamos lá. Tem a chance agora de se redimir. O rebote é nosso. Olha o Lucas Martínez. Toca bem. João Malone. Sem nome. Que bolão. Tocou para trás. Sem nome. A chance. A bola bateu na zaga. Quase que o sem nome se redime. Olha lá. Cara, o zagueirão foi herói agora, hein. Vamos lá. Vamos lá. A compra de descanteio. Quem sabe. A bola sobrou. Lucas Martínez. Limpou muito bem. Achou lá em cima. Não chegou. Olha a equipe do X-Satter chegando. Último minuto de partida. Pelo amor de Deus. Vai terminar. Fim de papo. Eu acho que vamos ter prorrogação, hein, galera. Ou vai direto para os pênaltis. Vamos ver. Tá aí, galera. Vitor Alves foi o melhor em campo do nosso lado. E olha, não tem prorrogação nem pênalti, não. É jogo de ida e volta. Então, a gente sai com a certa vantagem, né. Empatamos fora de casa. Tá aí, galera. No próximo episódio tem jogo pelas quartas de final da Leasing Trophy. É, meu irmão. A gente tá almejando o título aí. Vai ser contra o Northampton. Então, eu conto com o apoio de vocês. Já se inscreva no canal aí. Quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder notificações de vídeo. E senta o dedo no like. Vamos ver o que está acontecendo aqui nos contratos aqui. Vamos ver aqui. Embora você tenha total liberdade em termos dos contratos, observamos os valores acertados quando nós estamos muito acima do que qualquer outro contrato do time. Lembre-se que esse tipo de situação pode causar insatisfação no vestiário. Não. Não tem nada a ver. O Paiva é um dos craques da equipe. Vai fazer o quê? Tem que oferecer um pouco a mais, né. Então é isso aí, galera. Fica assim. No próximo episódio, vocês já sabem, é partida decisiva pelas quartas de final da Leasing Trophy. Conto com o apoio de vocês. Valeu. Não esquece de se inscrever aí no canal. Um abraço, valeu e fui.